esta aqui é o germinex mais claro e esse é o gmx e tem algum germinex misturado já estava misturado nesse não é nesse vidro aqui que estava misturado não tá esse aqui é um outro vidro não é aquele ali é nesse aqui ó eu tinha colocado os dois misturados nesse vidrinho aqui então já estava a germinex estava embaixo e o gmx eu coloquei em cima então o gmx é esse verde só mais escuro e esse mais claro não é dele né assim e o germinex esse mais claro o cheiro do germinex o cheiro do germinex é mais agradável só que o gosto pra gente comer eu comi um pouquinho cada um a gente comer o gosto desse aqui desse gmx é melhor do que o germinex o gosto pra gente e eles estão pegando a mesma coisa o germinex hoje de manhã e de gmx agora estão comendo a mesma coisa eu achei que eles não queria comer o germinex agora porque já comeram o germinex não é pelo contrário eles estão pegando a mesma coisa praticamente todos eles estão comendo de novo né beleza então basicamente a mesma coisa tá o germinex é um pouco mais barato né a qualidade assim praticamente a mesma e aí